Eu estou aqui ao lado de uma senhora que mora no interior da cidade de Lima Campos que infelizmente teve a residência dela alvo de diversos arrombamentos, de diversos furtos. Estou aqui ao lado dela. Minha senhora, o que foi que aconteceu com a sua residência de fato? Olha, lá em casa foi sumido 400 reais de uma vez, depois 200, agora terça-feira que hoje está com 8 dias. Quando foi domingo que eu saí para me votar, quando eu cheguei, não, terça-feira ele roubou, foi 250. Aí outra vez foi 350. Quando foi agora domingo que eu saí para votar, ele roubou 20 reais e o relógio do meu marido. Está até na etiqueta. Quantas vezes isso aconteceu na sua residência? Cinco vezes. Sexta-feira eu saí para mim ir para uma comunidade, aí ele entrou, tentou, roubou, a coisa, o, 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 como é que chama? Ele foi arrombar o trinco? Foi, pelejando com facão. E meu menino ficou ao lado assim, reparando, disse, queria que ele entrasse. Aí ele olhou, olhou, mas não deu. Ele já roubou também 300 reais na casa da minha filha, que fica com frente à minha casa. Rá foi na casa do meu pai, meu pai saiu agora o mês passado para vir tirar dinheiro, ele roubou 9 horas do dia. Senhora, me explica aqui uma coisa. Tudo isso é a mesma pessoa? A mesma pessoa, ele mais um garotinho mais novo do que ele. Então parece que já se acostumaram a fazer isso com vocês. Se eles estão em mãos, porque vem com a gente e não faz nada, aí ele foi na casa do meu pai, desteou a casa, quebrou a ripa e levou 30 reais. Não levou mais o que não achou. Mas o que eu percebo é que esse não faz nada, acabou. Porque vocês já vieram na delegacia, já conversaram com o delegado, e agora a polícia vai fazer as investigações e vão estar todo o tempo vigiando a residência de vocês. Pois está muito bom. O desejo é isso, porque, olha, meu marido queria ir embora para Limacampo. Eu digo, eu não vou, porque eu tenho minha casa, eu tenho minhas coisas, eu moro aqui. Aí eu vou sair, arregaçar tudo e ir embora para Limacampo, tendo minha casa para pagar aluguel. Levaram até o relógio que estava na etiqueta do seu marido. Estava, debaixo da capa do colchão ele pegou e levou. Eu peguei ele domingo dentro da minha casa. Você foi ameaçado alguma vez? A derradeira veio, foi hoje de manhã, que eu estava aguando minhas coisas, ele chegou, aí me viu lá aguando as coisas e ele ficou na porta. Ele disse alguma coisa? Ele disse, eu vou matar, eu vou é matar gente, a mãe. Não tem história de matar, rapaz. Ele disse assim, é que eu estou com a minha cabeça rodada, porque ele fumou muita droga. Ele usa muita droga, ele cheia, ele usa droga e cheira pedra. E ele quer esse dinheiro só para ele. Meu marido, todo dia eu dou dinheiro para ele. A senhora não precisa citar o nome porque ele é menor de idade, mas qual é a idade dele? Aí ele vai completar 17 agora no dia 25 de dezembro. Porque é menor de idade e fica à vontade para fazer esses crimes. É, aí eu domingo queria e eu domingo tu vai, porque eu não posso deixar minha mãe, porque ela é cega, ela é surda, ela não enxerga mais nada. Eu é quem faço tudo para ele e para ele. O que a senhora espera das autoridades? Eu quero que dê justiça, porque está demais, eu já estou não suportando. Que ele pare de arrombar sua casa, pare de furtar e que a senhora tenha os seus bens recuperados. Eu tenho, aí eu tenho medo de meus filhos fazerem alguma coisa com ele, porque ele é meu irmão, ele é meu irmão por parte de pai. Só que a minha mãe criou ele, recebeu ele miudinho e criou ele. Ele quem? Ele e o Francisco. Eu só conheço o Francisco quando chama para o Chico. O rapaz, esse que a senhora está falando, é o rapaz que faz o furto? É. Ele é da sua família? É, ele é meu irmão por parte de pai. Ah, ainda tem essa situação que a gente não sabia. Pois é, por parte de pai, ele é meu irmão por parte de pai. É, porque o pai era só e arrumou essa mulher, engravidou e teve ele. E agora está dando dor de cabeça para todo mundo. Aí eu tenho pena da minha mãe, porque não enxerga mais. Quando eu saio assim, eu fico preocupada com ela. Quando eu saio, obrigada a mandar uma pessoa fazer de comer para ela. Vamos torcer para que essa situação seja resolvida. Cuidar dela, porque ela é minha mãe e as outras irmãs moram tudo longe. Aí eu que moro pertinho dela. Tchau. Tchau.